Som, um, dois... Oi? Boa noite, pessoal. A gente só está terminando ali com os slides. A tecnologia tem disso, né? A gente prepara tudo, mas chega em cima da hora, sempre dá um probleminha. E aí o que eu vou conversar com vocês hoje são sobre três áreas super importantes, que é a engenharia nuclear, a robótica submarina e a física de partículas. Então eu trouxe até algumas convidadas que são especialistas nessas áreas também, para conversar com vocês e vão estar disponíveis depois da palestra. Quem se interessa pelo setor, quem segue carreira parecida, quem quer saber das oportunidades de cursos e trabalho nessas áreas, depois vocês fiquem à vontade para falar com as nossas convidadas. No bate-papo aqui, eu sou um pouco diferente da maioria dos palestrantes, né? O pessoal traz muita matéria escrita e fica ali lendo os slides, as minhas apresentações não são assim. Eu gosto de focar mais na minha experiência pessoal, na visão que eu estou tendo dos eventos que eu estou participando, da minha comunidade acadêmica, que é a UFRJ. E se fosse só para ler, era só o pessoal entrar no Google, que tem tudo lá, né? Então eu gosto de deixar as coisas bem personalizadas e colocar o meu ponto de vista sobre esses assuntos. Para quem não sabe, a UFRJ foi a primeira universidade do Brasil e é pioneira no curso de engenharia nuclear. Existem outras faculdades com curso de pós-graduação nessa área, mas graduação em engenharia nuclear é só na UFRJ. E o setor nuclear está crescendo muito devido à necessidade das operadoras de petróleo, operadoras de energia, saberem que as fontes fósseis estão se esgotando. Então o petróleo, o gás, que são retirados de grandes profundidades no oceano, uma hora vai acabar. Então grandes empresas como a Petrobras, a Shell, Equinor, estão agora investindo muito em energia solar, energia eólica e energia eólica offshore, que aí eles montam captadores de vento em locais bem afastados, em locais no nível de plataformas submarinas, para estar gerando essa energia, uma energia limpa. A gente vai falar sobre isso também, com as convidadas que são da ONG Mulheres no Setor Nuclear. E depois quem quiser saber mais sobre um assunto que ainda é uma novidade, fiquem à vontade para falar com as nossas meninas. Não vai ter texto, mas as meninas vão falar alguns dados importantes e eu gostaria que vocês prestassem atenção, que ao final a gente vai sortear alguns brindes aqui. Para quem é mulher e ainda não conhece, eu sou fundadora da ONG Stanford Girls e a gente vai estar fazendo mais ações aqui no evento para sortear as canecas. E também a gente tem uma parceria agora com a turma da Mônica, com o projeto Donas da Rua. A Maurício de Souza Produções escolheu algumas mulheres da Campus Party que são responsáveis por divulgação científica, que são destaques na área de tecnologia, para se inspirarem em desenhos da turma da Mônica. Eu tive o privilégio de ser escolhida, tenho uma bonequinha minha lá na exposição Donas da Rua. e o pessoal da Maurício de Souza cedeu alguns cartazes para a gente distribuir também. Inspiraram em mulheres pioneiras da área de ciência e tecnologia. Então, fiquem atentos às perguntas das meninas. Eu sou membro da equipe UFRJ Nautilus, que é uma equipe de robótica submarina. Lá na UFRJ a gente trabalha com pesquisa e desenvolvimento de veículos autônomos submarinos, que são muito utilizados pela indústria de petróleo e são como se fossem drones. Eles estão autossuficientes, não precisam daquele fio e alguém controlando. E eles são muito usados na indústria de petróleo e reduzem muito o risco de acidentes com pessoas que sofrem algum interpério do meio ambiente e, assim como o veículo, a gente evita esses assuntos. A UFRJ Nautilus é a única equipe na América Latina que trabalha com a UVs e foi a primeira e única também a chegar à semifinal da competição RoboSub, que acontece lá na Califórnia e é patrocinada pela SpaceX, SpaceX, que é a empresa do Elon Musk. Então, para vocês verem o nível da competição, vem gente da Coreia, China, só os melhores do mundo, os melhores universitários que trabalham com isso participam dessa competição e mesmo sem muito apoio, mesmo sem muito patrocínio, o pessoal conseguiu chegar na semifinal da competição. Só um minutinho, por favor. Esse não é o primeiro, não. Está numerado de 1 a 17. Aí coloca do 1 ao 17. Na questão da física de partículas, alguém aqui estuda física, é do setor de física? Então, a gente agora está formando, montando equipes para participar de um desafio do CERN, que é com estudantes do ensino médio, para eles proporem experimentos a serem feitos num acelerador de partículas. A gente tem até o dia 20 de março para montar propostas, as melhores propostas vão ser convidadas a viajar para a Alemanha com tudo pago, passagem, hospedagem e alimentação, para fazer o experimento lá no CERN, que é o acelerador de partículas. Então, vou falar também sobre isso no final. Deixa eu ver aqui se está funcionando. Agora vai. Ano passado, eu tive o privilégio de lançar o projeto Stand for Girls, nessa live promovida pela Petrobras, com o pessoal do Jovem Nerd, está salvo no YouTube. essa senhora, ela é uma das engenheiras responsáveis pela Petrobras, é carioca, eu também sou carioca, da gema, biscoita, e o nome dela é Silvia Anjos. Quem está acompanhando as ações da Petrobras, tem alguns vídeos com ela. Ela está sendo convidada para vários eventos para estimular mulheres e meninas na ciência, visto que, atualmente, a gente tem menos de 28% de mulheres em carreiras científicas. Então, a disparidade de gênero na indústria de petróleo, aviação civil, engenharia civil, é muito grande. Então, foi um privilégio para mim estar do lado do Atila, que é um grande divulgador científico, do lado da Silvia Anjos, do lado do Alexandre do Azaghal, participando dessa live, que o tema era Cientistas do Futuro. Depois, quem tiver interesse em assistir, está salvo no YouTube. E a gente fala muito sobre educação STEM e sobre as necessidades hoje que existem, que a escola não está preparada para formar os alunos para profissões do futuro. Então, as habilidades necessárias para ser um profissional do futuro hoje, a gente não aprende na escola. Ou a gente tem que fazer um cursinho, ou a gente tem que ir no Google. Então, por exemplo, a metodologia STEM, ela trabalha muito com atividades de mão na massa, com workshops. Uma coisa é você ler sobre robótica, outra bem diferente, é você montar um projeto do zero, você aprender a modelagem, usar um software de modelagem, usar uma impressora 3D, e você ver e concretizar algo que você imaginou. isso resolve até um outro problema muito sério também, que é o problema da evasão escolar. Hoje, a gente tem quase 70% dos alunos na idade entre 12 e 17 anos fora da escola. E um dos fatores que determinam essa evasão escolar é a falta de interesse dos alunos. Eles não veem a aplicação prática do conhecimento da sala de aula. Nas disciplinas de matemática, física e química, todo mundo diz que não gosta de matemática, não gosta de física. Por quê? Porque o professor é chato, não dá matéria de uma forma lúdica, e a metodologia STEM vem exatamente para isso. A gente aprende matemática, física e química de forma que você vê a aplicação daquele conhecimento e você sente vontade de aprender mais. Em vez de você só decorar para fazer uma prova, você vê que aquilo é importante porque você vai usar isso em um projeto, você quer montar uma startup para desenvolver aquela tecnologia. Então, a gente falou muito sobre educação STEM, sobre outras fontes de saberes que estão fora da universidade. Hoje, você não precisa ser graduado em matéria X ou Y para você estar aqui, por exemplo, na Campus Party dando um workshop. E a maioria dos meus amigos palestrantes aprenderam muita coisa na prática mesmo. O pessoal da impressão 3D, o pessoal que participa de Hackathon e até ganha, aprenderam a desenvolver aplicativos na prática mesmo. E é isso que a gente falou muito nessa live. Ai, a imagem está ruim. Eu falei um pouquinho sobre a UFRJ Nautilus, que é a equipe de robótica submarina da UFRJ. Nossa equipe está aqui nessa bancada. A gente trouxe algumas peças do robô e vai estar dando hoje e amanhã alguns workshops falando dos veículos autônomos submarinos, que são o futuro das aplicações a nível de indústria de petróleo e gás, tudo que é recursos vindo do oceano, já que tem profundidades que não são alcançadas pelo humano. Existe um limite que o ser humano, mesmo com equipamento, pode chegar até o fundo do mar. Já com os robôs, você pode ir além disso e sem o risco de causar algum acidente para o operador. Esse aqui é o robô que chegou na semifinal da competição RoboSub, que é o BR Rui. Eles fizeram um concurso, escolheram esse nome pela zoeira, porque a galera é da zoeira, eles estudam muito, mas gostam de bagunça também. E o interessante é que esse robô teve um módulo dele, que depois o nosso capitão pode explicar para quem tiver mais dúvida, que eles modelaram do zero. Equipes lá de fora que tinham recursos e patrocinadores para comprar as peças ficaram encantados e assim admirados como eles conseguiram modelar, projetar e construir a parte da hidromecânica, do robô, sem quase apoio nenhum. Infelizmente, o governo federal não está investindo em ciência. Lá na UFRJ, a maioria das nossas ações são feitas através de vaquinha, através de apoio dos nossos parceiros, mas da instituição. Então, a UFRJ mesmo, a gente só tem o espaço, o laboratório, para trabalhar. E com poucos recursos, a equipe conseguiu chegar na semifinal da RoboSub. Eu tenho o maior privilégio de ser membro dessa equipe, tenho muita coisa ainda para aprender e tenho certeza que o pessoal vai estar disponível para conversar para quem é fã de robótica, para quem é entusiasta do assunto. Através da UFRJ Nautilus, eu tive o privilégio de participar de grandes eventos, eventos super importantes que são restritos só a empresários e especialistas da área de petróleo. Um deles foi um congresso que aconteceu no Rio Centro, no Rio de Janeiro, durante uma semana. A gente recebeu visita do presidente, do Vampirão, o Vampirão esteve lá, o pessoal do Ministério de Minas e Energia, Meio Ambiente, os magnatas do petróleo todo estavam dentro desse pavilhão. Então, eles mostraram muitas tecnologias para exploração submarina, usando realidade virtual, usando software muito avançado, usando veículos submarinos também. E o legal de ser de uma equipe de competição universitária é isso. Não só que você está dentro da equipe aprendendo, mas as portas que se abrem para você participar desses eventos que, de outra forma, você não teria acesso. e, às vezes, em uma semana, em um evento, você aprende tanto quanto em um semestre com um professor dando uma matéria relacionada àquele assunto. Não está passando? Oi? 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 A gente é parceiro do Laboratório de Tecnologia Submarina. Lá na UFRJ, a gente tem um simulador de ondas. É o único, se eu não me engano, na América Latina, talvez no mundo, que simula condições de alto mar. Porque, para quem não sabe, a Petrobras tem um centro de tecnologia e pesquisa dentro da UFRJ. A gente tem um parque tecnológico gigante lá dentro. Apesar da Petrobras ter passado por aqueles problemas de corrupção e tal, ela ainda é uma empresa referência a nível mundial na exploração de petróleo. Tem grandes parceiros fora do Brasil. E as pesquisas que são feitas pela empresa são feitas dentro do Laboratório de Tecnologia Submarina da UFRJ, que é parceiro da nossa equipe. A gente tem alguns mentores, alguns professores que são da área de engenharia, de oceanografia, que, de vez em quando, dão uns toques para a nossa galera na questão da construção do robô. Acho que esse negocinho aqui está com problema. Ai, esse evento foi muito legal. Meu capitão Matheus Santana, dá um oi aí. Ele é professor de SolidWorks também. Inclusive, vou convidar a todos para daqui a pouco, às nove horas, participarem de um workshop de modelagem CAD. A gente vai estar ensinando aí princípios básicos de modelagem e a gente conseguiu uma parceria muito legal com uma empresa de filamentos, de impressão 3D. A gente vai dar, então, a possibilidade de você fazer o curso e você imprimir um material e já sair da Campus Party aqui com o seu projeto de lembrancinha para você levar para casa. esse evento foi muito legal que foi o lançamento do SolidWorks 2019. Essa aqui é a Lara, ela é da equipe e ela trabalha na parte de software. Essa aqui sou eu. Esse é o Matheus Santana e esse é o Henrique que também é capitão da equipe e cuida da parte de software. Acho que também está dando um workshop de software que a gente usa no robô. Na competição, existem algumas missões que o robô tem que cumprir. ele tem que, por exemplo, pegar objetos, ele tem que ler. Então, não é só botar o robô na água, ele tem que ter capacidade de executar algumas tarefas. E é essa galera aqui que está por trás desses projetos e dessas funções que o robô desenvolve e que conseguiu chegar na semifinal da competição. Antes de falar da física de partículas, eu queria convidar aqui minhas amigas Natália Moraes, por favor, e Maura Scherfan. Elas trabalham na empresa de pesquisa energética do Rio de Janeiro, que é uma empresa subordinada ao Ministério de Minas e Energia. Cadê o slide da EPE para fazer propaganda? Eu dei um vídeo com ele, eu não sei se que está colocado lá. E se... Ah, está cortando lá o nome? Oi. Senta aqui. Pode sentar. Pode sentar. A Maura trabalha na parte de comunicação, a gente se conheceu há pouco tempo, né? É verdade. E a gente viu uma sinergia muito grande do projeto ABCDE Energia e aí nós fizemos o convite para elas estarem aqui conosco. E a Natália Moraes pode se apresentar que o currículo dela é extenso, gigante. Por favor, Maura. Natália. Boa tarde a todos. Está me escutando aqui? Está, está escutando. Eu trabalho na empresa de pesquisa energética, a EPE. Eu sou economista e fiz mestrado na área de planejamento energético, na UFRJ também. E a EPE, ela é uma empresa pública, federal, ligada ao Ministério de Minas e Energia e tem o objetivo principal de subsidiar o planejamento energético do país. Na EPE, a gente tem em torno de 300 profissionais e temos muitos engenheiros, muitos economistas, mas também físicos, matemáticos, é bem variado. É uma área que ainda tem uma maior participação de homens, né? Até porque tem muitos engenheiros, tem uma tradição de planejamento elétrico, então tem muito engenheiro eletricista, mas eu acho que é um bem equilibrado, assim, vários profissionais que são necessários para compor esse, a dinâmica do planejamento. Tá, vocês podem falar um pouquinho sobre o projeto ABCDE e qual o objetivo do projeto? ABCDE Energia? O ABCDE Energia foi criado por uma equipe de profissionais dentro da EPE com o objetivo de aproximar a sociedade e principalmente o público infanto-juvenil do tema de energia. Atualmente, a gente tem vários temas muito complexos associados à temática de energia. Eu acho que a plateia já deve ter ouvido falar em smart grid, veículos elétricos, transição energética, mudanças climáticas, redução de emissões de CO2, matriz energética que a gente vai falar numa palestra amanhã. Então, são muito temas, são temas muito densos, muito complexos, muito dinâmicos que a empresa aborda, mas esse tema ele tem que estar junto da sociedade, a sociedade tem que ser capaz de estar discutindo com a gente esses temas. Então, a ideia do ABCDE Energia foi justamente tentar trazer esses temas que às vezes são um pouco árduos por uma linguagem mais fácil, mais simples e até mais lúdica e assim a gente ter esse contato com a sociedade, essa maior participação nesses temas. Inclusive, eu conheci o ABCDE Energia num evento que teve de petróleo, rio, óleo e gás e entrei no site, fiquei encantada, vou perguntar para a Maura que trabalha com a comunicação, o que o pessoal pode encontrar no site, qual o endereço do site para eles acessarem e terem mais informações sobre a questão de energia? Então, boa tarde, eu sou Maura Scherfan, sou assessora de comunicação social da EPE e profissional de marketing digital e mídias sociais. Então, uma das missões que eu tive quando eu assumi a assessoria de comunicação social da EPE foi tentar traduzir essa linguagem tão técnica para um público menos setorizado e transformar em algo mais acessível, que as pessoas pudessem compreender um pouco mais sobre esse universo, a importância do planejamento energético para o país, para a sociedade. Então, nós fizemos, abrimos muitos canais, abrimos um canal de vídeos no YouTube, o canal da EPE, abrimos o Facebook, o Twitter, o Instagram e o LinkedIn da EPE. Então, a gente está falando para todo mundo, numa linguagem mais acessível, um pouco daquilo que a gente faz lá e muito do que é importante para a sociedade. E, entre esses canais, surgiu o projeto do ABCDE Energia com uma proposta muito interessante porque, às vezes, a própria mídia, a própria mídia do setor, ela não tem tanto conhecimento da área porque é uma área muito específica. Então, a ideia é formar outras pessoas e informar a respeito dessas questões do planejamento energético, da matriz energética, para que elas possam, até na hora de fazer as suas perguntas, entrar em contato com a EPE, ter um embasamento melhor naquilo que elas vão propor para a gente também, em termos de comunicação. Ok, obrigada. Elas duas vão estar conosco até amanhã, infelizmente, depois elas vão ter que viajar. mas a gente vai ter uma atividade na bancada do Stanford Girls e eu quero agradecer as duas. Muito obrigada. 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 Pode ver seu microfone aí. e falando ainda sobre energia, quando a gente fala energia, a gente pensa só em eletricidade e não lembra que tem energia térmica, energia nuclear, né, e agora eu estou em contato e fiz uma parceria muito legal com o pessoal da ONG Mulheres no Setor Nuclear e eu gostaria de convidar aqui a Bruna e a Tatiana, que são da ONG Mulheres no Setor Nuclear. A Sofia está aí? Vem, Sofia! A Sofia Vergueiro, que também é especialista em engenharia nuclear. A gente fez um evento na segunda-feira, para quem não sabe, segunda-feira, dia 11 de fevereiro, foi Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. É uma data instituída pela ONU para conscientizar, incentivar, trazer mais mulheres para a ciência e tecnologia. A gente fez um evento fantástico no Instituto de Grafeno do Mackenzie. A gente teve algumas representantes da Woman in Nuclear e, infelizmente, nem todas puderam estar aqui, mas vieram representadas pela Bruna, pela Tatiana e pela Sofia. E eu queria perguntar para cada uma de vocês, quais são os desafios, os maiores desafios que vocês passaram na graduação, na vida profissional, por serem mulheres e uma visão geral sobre o setor nuclear, que perspectivas vocês têm e oportunidades de carreiras nessa área. Pode começar. Olá, meu nome é Tatiana Espinosa, eu sou bióloga, eu estou na área nuclear desde 2006, eu sou mestre em tecnologia nuclear pela Universidade de São Paulo, junto com o programa do Instituto Nacional de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, que está dentro do campus da USP. Atualmente, eu estou terminando o meu doutorado e eu acho o seguinte, vocês consomem muitas coisas que têm aplicações nucleares, eu estou vendo muita gente com tênis, se vocês pensarem, a palmilha que vocês estão usando foram irradiadas com radiação gama para ter maleabilidade, na verdade, para transformar esse polímero, quebrar a cadeia dele e gerar isso. E também o salgadinho que vocês comem, o bis, também foram irradiados para controlar a contaminação. Então, eu acho que falta hoje na mídia um pouco discutindo o que a energia nuclear pode fazer. se fala muito de reator, de bomba, mas a gente consome muita coisa que tem isso. Então, a gente até preparou uma apresentação depois que a gente vai mostrar para vocês. E assim, eu vim da área biológica, eu sou bióloga e farmacêutica, eu tive que estudar física nuclear. O desafio não foi ser mulher, mas foi ir para uma outra área e aplicar para a área biológica. A gente tem muita aplicação disso hoje em dia. Vamos lembrar, falando de radiofármacos, medicamentos que são a base de radiação e servem para tratamento e diagnóstico do câncer. Como também sementes de iodo utilizadas em bracterapia, tratamento de câncer de próstata. Então, a gente tem uma vasta ação, atuação da área nuclear hoje em dia e isso é muito pouco falado. A Bruna vai poder contar um pouco da experiência dela também nessa área. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruna Teiga. Eu sou física médica de formação. Meu mestrado foi feito também na área nuclear pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, que é um órgão, uma unidade também da Senem. Meu mestrado foi na área de bracterapia com fontes radioativas para tratamentos de câncer de próstata e meu doutorado está sendo na área de dosimetria de fontes em geral para todos os tipos de bracterapia. Nós, mulheres, na área de física médica, resumindo, a física já é um campus bastante difícil de encontrarmos mulheres e na física médica não é diferente. Por mais que seja algo mais aplicado à saúde, a maioria ainda são homens e... parou de funcionar. A maioria ainda são homens e quando vamos para o campo de trabalho em hospitais, em empresas, em indústrias, em qualquer área, a gente encontra, assim, muito preconceito o físico médico dentro de um hospital, ele trabalha juntamente com o médico e no dia a dia já há um preconceito entre médico, entre o físico, do médico com o físico e ainda maior quando esse físico é uma mulher. Eu estou na área da tecnologia nuclear aplicada a toda a saúde, a medicina, e é isso, o que vocês tiverem de dúvida à tua disposição e depois a gente tem uma apresentaçãozinha. Obrigada. Inclusive um mito, um mito relacionado a nuclear, que a gente, ai meu Deus, radioativo, Chernobyl, acidente, mas todo mundo já fez um raio-x, alguns já fizeram uma tomografia, a doutora pode até falar para a gente sobre isso. Exatamente. A física médica em si, ela se resume a três grandes campos, que é a medicina nuclear, o radiodiagnóstico e a radioterapia. O radiodiagnóstico inclui todos os exames de diagnóstico, como o raio-x, como foi citado, ressonância magnética, então, tudo, tudo tem aplicação e quando a gente fala em energia nuclear, todos, tudo se resume a uma bomba nuclear e não. A medicina nuclear trabalha com radiofármacos, onde o paciente, ele passa a ser uma fonte radioativa, nele é administrado um radiofármaco, um material radioativo, um líquido, em que, que esse líquido vai diretamente ao órgão de interesse, onde tem... Vai de um contraste. Exatamente, onde ele vai receber esse produto e esse material radioativo vai estar dentro dele para um exame de PET-CT, por exemplo, e, a partir daí, ele consegue ter todo um tratamento. A radioterapia, em que a fonte não é mais o paciente, como na medicina nuclear, a fonte radioativa é externa, tem casos da BRAC, mas, no geral, a grande maioria dos tratamentos de radioterapia são com fontes externas, onde o paciente recebe essa radiação de um equipamento e tudo se resume a técnicas nucleares, a aplicação da radioatividade na medicina, não simplesmente a uma bomba e a coisas ruins, a reações em cadeias, enfim. Também a gente pode utilizar a tecnologia nuclear para descontaminar, fazer tratamento de água, para também controlar a germinação de alimentos ou controlar a infestação de pragas que tenha num grão. Também, muito utilizado na área médica, toda a esterilização de todos os produtos cirúrgicos, agulhas, absorventes, fraldas, tudo isso usa a tecnologia nuclear. Então, ela é muito vasta, muito ampla e pouco abordada na mídia. Obrigada. Sofia, por favor, se apresente. Meu nome é Sofia, eu sou gestora ambiental formada pela USP, fui pesquisadora do Instituto do Câncer aqui de São Paulo e SESP por três anos, sou professora de Física, Ciências e Biologia na Rede Estadual de Ensino em São Paulo. Como a colega falou, eu acho que o maior desafio não é nem nós sermos mulheres, mas a gente lidar com uma outra área que não é a nossa área de formação, porque demanda muito estudo, é um conhecimento totalmente diferente daquele que a gente já vem tendo. A área nuclear aqui no Brasil ela é muito pequena, praticamente todo mundo conhece todo mundo, é um grupinho que a gente realmente se conhece pessoalmente. Todo mundo é amigo da Alice Cunha. Exatamente, todo mundo conhece a Alice. Porque são poucas. Nós viemos aqui, tipo, todo mundo conhece. Nesse evento, deixa eu mostrar aqui quem é a Alice, que é uma fofa. Essa menina aqui, a Alice Cunha, tem 29 anos, se formou na segunda turma da UFRJ de Engenharia Nuclear, trabalha numa multinacional com reatores, participou de um evento que tinha 200 homens e só 5 mulheres. Foi para uma Olimpíada de Engenharia Nuclear na Europa como única participante mulher e ganhou a Olimpíada. Então, a Alice Cunha é sensacional. Ela hoje, infelizmente, não pode estar aqui conosco, mas indicou as colegas para estarem aqui falando para a gente. E depois que a gente tiver interesse também, a gente vai tentar fazer uma conexão amanhã na atividade das meninas da EPE e na de vocês para conectar ela numa conferência e a gente tentar fazer um bate-papo pelo Twitter, mas isso aí depois eu divulgo se dá certo. Gente, a Alice é maravilhosa, vocês têm que conhecer. É maravilhosa. E assim, como a Aline falou, a gente vai em congressos internacionais da área de energia nuclear, você chega lá, são 100 pessoas, só tem 10 mulheres. E você tem que lidar com piadinhas machistas, são coisas assim, que não é nem por querer, é cultural, é natural, sai naturalmente. E você para e fica, ah, tá, mas não teve graça. Você não vai falar isso, não, é um evento científico e tal, mas você fica incomodada. Então, é uma área que é dominada por homens, a área de exatas, ela tem uma predominância masculina muito maior, isso é fato. E ainda mais a energia nuclear, que é pequena, se concentra no Rio de Janeiro. Você vê que a maioria das pessoas é da UFRJ, porque só lá tem o curso de engenharia nuclear. E as usinas Angra 1, Angra 2, agora está para aprovar Angra 3? Agora a gente está construindo a terceira usina nuclear, lá em Angra dos Reis. Então, está concentrado no Rio de Janeiro. Aqui é por conta do IPEM que a gente tem um reator na USP. Mas, enfim, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência na escola. Por que que existem, talvez, a energia nuclear, ela seja envolta em tanto obscurantismo? Começa na escola. Os próprios professores de física, eles desconhecem a energia nuclear. eles desconhecem. Eles não sabem falar a respeito. Eles falam, ah, é Chernobyl. E tipo, e as crianças ficam assim, desalentadas, sem conhecimento. Eu comecei, nas minhas turmas de física, a falar um pouco de energia nuclear. Hoje, os alunos me procuram no WhatsApp falando, ah, professora, que saudade das nossas aulas de átomos. Me leva numa usina nuclear. E coisas desse tipo. Então, eu acho que, para a gente melhorar o espectro atual do conhecimento científico na área de exatas, principalmente na energia nuclear, é trazer professores muito bem formados, bem instruídos, que hoje, na escola pública, nós não temos. Infelizmente, bons professores seguem para a carreira acadêmica em universidades. E restam os professores que não conseguem adentrar nesse meio. e a questão de gênero, ela tem que ser debatida na escola, questões de gênero, porque, assim, a gente consegue reverter o quadro que hoje, por exemplo, exatas, não sei nem quantos por cento, 70% dominado por homens. Então, a meu ver, eu trago mais essa reflexão da educação, que a gente tem que tentar mudar a base. Acho que a STEM faz um trabalho ótimo com essa questão da divulgação, o trabalho das meninas que apresentaram antes também do ABCD é maravilhoso, porque capacita professores também. E você tendo bons profissionais, profissionais capacitados, você está passando isso para uma nova geração e tudo mais. Às oito horas, eu vou fazer uma apresentação ali no... Na bancada X da Stanford Guilds. a respeito de curiosidades na área nuclear. Se quiserem participar, são muito bem-vindos. só para falar, deixar uma coisa bem... uma ideia bem legal na cabeça de vocês, a gente tem nessa área a interdisciplinaridade. Então, não é só físico que está entrando nessa área nuclear. Para vocês terem uma ideia, o meu mestrado era a utilização de uma técnica de análise dentro do reator que chama análise por ativação neutrônica, onde eu irradiava sangue de cavalo utilizado para a produção de soros contra a picada de cobra. Eu fui funcionária do Instituto Butantan por mais de dez anos e com essa técnica eu conseguia detectar por PPB, partes por bilhão, a quantidade de eletrólitos, seja sódio, cloro, potássio, no sangue desses animais para avaliar a homeostase, como era o bem-estar dele ao estar recebendo doses de veneno para produzir. Então, isso foi o meu mestrado. O doutorado agora é a implantação de boas práticas de fabricação no primeiro laboratório nacional de produção de sementes de bracterapia no Brasil. Hoje, a gente importa esse material e distribui para todos os hospitais. Então, o meu trabalho vem para juntar, atender a órgãos reguladores como a Anvisa e a Senem até isso. Então, a gente já não tem mais a área de graduação. A pessoa fez Biologia e Farmácia, vai autuar. Hoje, a gente tem uma área muito vasta e vocês podem até visitá-la ao IPEM. Tem vários profissionais de várias graduações, desde tecnólogos até graduados, bacharelados ou licenciados. Então, é uma oportunidade para vocês depois entrarem no site, dar uma olhada. Tem várias linhas de pesquisa, desde discutindo como que obtém o combustível nuclear, como a gente pega o urânio da natureza e vira aquele yellow cake, aquele bolinho amarelo e vai transformar nas pastilhas até o uso na medicina, na indústria e no meio ambiente. Você falou sobre o potássio, que o pessoal, quando a gente fala muito de radiação, não faz ideia dos alimentos. Por exemplo, a banana. A banana, vocês comem material radioativo. O potássio 40 na banana é radioativo. Outra coisa que vocês tomam muito, muito mais do que eu dentro de um reator ou dentro de um acelerador de partículas. Sabe aquele sol do meio dia que vocês tomam para ficar bem moreno? Lá no Rio de Janeiro. Uma hora no Rio? Lá no Rio? Então, a dose de acessão que vocês estão tomando lá é muito maior do que eu trabalhando dentro de um reator nuclear. e isso não é passado na mídia. Então, olha quanta coisa. Aqui, nessas paredes aqui, eu tenho todos os elementos terras raras da tabela periódica. Eles estão decaindo aqui. Estão gerando produtos aqui. Vocês estão respirando isso, mas eles não são... Viagem de avião. Viagem de avião. Então, raios cósmicos, quem viaja muito está sendo ionizado por esses raios. Olha só, vocês não precisarem nem para Chernobyl e nem para dentro de um reator. Lembrando, hoje o IPEM, ele possui dois reatores, um que é da Marinha e outro para a gente não é para produção de energia elétrica, é só para pesquisa, com várias aplicações e várias áreas do conhecimento. Legal. Gente, o pessoal está avisando que está acabando o tempo. Vocês querem dar um recadinho final para a gente fechar? Sim, como as meninas falaram, tem como você, formado em qualquer área, acabar seguindo esse caminho. Eu também trabalho numa multinacional, convivo com engenheiros, desde farmacêuticos, engenheiros, biólogos. Então, se você tem interesse na área, ah, eu quero ir para a engenharia nuclear, aplicação, você pode, você vai trabalhar com alimentos, então é uma ampla área para todo mundo que tem interesse e para todo mundo sair daquele conformismo de que a energia nuclear, a radiação, está toda voltada para uma bomba atômica e não. A gente convive com isso, tem excelentes aplicações e excelentes resultados. Eu digo, por experiência na saúde, que isso sim vem acrescentar a todos nós. Muito obrigada. Vai falar mais alguma coisa? Eu convido vocês a entrar na nossa área, a gente precisa de gente de todas as áreas, desde analista de softwares, desde biólogos, desde enfermeiros, tecnólogos, meio ambiente, até gente que fabrica pedras preciosas, a gente usa radiação para ativar a central da cor da pedra e isso ganha, tem valor agregado. Então, tem muita coisa lá. Entrem no site do IP, entrem no site da USP, na UFRJ, procurem mais sobre isso. Vão visitar a gente lá, espero ver vocês no campus. Isso aí. E na questão de gênero, a gente sabe que, infelizmente, os pais, os educadores, não estimulam as meninas. Desde pequenas, as meninas são tratadas como princesas, tem que ser delicada, tem que vestir rosa, e os meninos ganham brinquedos de montar, mexem com robô, querem ser astronautas e fica o incentivo e a mensagem aqui de inspiração para todo mundo que tem sobrinho, que tem filho, que tem um priminho pequeno. Ajudei as meninas a desenvolver interesse por tecnologia, por impressão 3D, por programação. A turma da Mônica, agora, criou o projeto Donas da Rua, que é um projeto muito legal, que eles pegaram personagens, como, por exemplo, a Marie Curie, que é a musa dos químicos, foi a primeira mulher a ganhar o Nobel de Física e, desde então, pouquíssimas mulheres receberam o prêmio Nobel em comparação com os homens. A Catherine Johnson, que foi um personagem-chave na chegada do homem à Lua, ela que desenvolveu o código que ajudou o homem a pousar na Lua e a história dela foi contada no filme Estrelas Além do Tempo, que foi sensacional. E a Adela Velasco, é a minha preferida. Então, a turma da Mônica está tentando aproximar as crianças desse ambiente de ciências, de tecnologia, para a gente, ao invés de só dar boneca, panelinha de cozinhar e brincadeira para ensinar as meninas a serem mães, a gente ensinar as meninas a serem pioneiras, a serem engenheiras, a trabalhar com energia nuclear, com robótica submarina. E acho que a Campus Party está cumprindo muito bem esse papel de incentivar por estar dando esse espaço para a gente. É um privilégio para mim estar aqui acompanhada de vocês. O evento sempre foi de grande maioria masculina, mas nas últimas edições tem crescido cada vez mais a participação. Na edição do ano passado nós chegamos a 40% de mulheres no evento. Ainda não tenho os dados oficiais, mas pelo que eu vejo aqui na plateia e aí nos outros palcos eu acredito que ainda a gente está quase chegando. Quem sabe um dia a gente alcance mais. Então, sigam por favor lá meu Twitter arroba campuseira. Eu estou sempre postando conteúdos legais relacionados a essas áreas. Não consegui falar aqui sobre o desafio do CERN para enviar experimentos, mas quem quiser conversar comigo depois vamos tentar mandar uma equipe para fazer um experimento lá no acelerador de partículas. E fiquem sentindo. Visitem o site stanfordgirl.org para também ficar inteirado dentro dessas matérias que aparentemente são bichos de sete cabeças e são coisas de nerd. Mas são assuntos que quando abordados de forma lúdica são assuntos fáceis e acessíveis a qualquer pessoa mesmo que não tenha formação específica nessa área. E a gente vai estar aí até sábado ajudando o pessoal a trazer mais mulheres para a ciência e tecnologia. Alguém quer fazer pergunta rápida que a menina já está ali me chamando que acabou o tempo. Perguntas? Oi, boa tarde. Dá-se falar rapidinho e de forma resumida como é feita a bomba atômica? Olha, a Polícia Federal fica monitorando, tá, meu amigo? Quem fica procurando aí materiais para fazer bomba e tal, cuidado, hein? O pessoal da Polícia Federal está de olho aí, né? As meninas querem falar resumidamente sobre isso? Bom, resumidamente, bem resumidamente, tudo começa com uma fissão atômica, uma fissão do átomo, seu núcleo será fissionado e durante essa fissão é gerada energia e essa fissão ela é uma reação em cadeia. Cada núcleo vai se fundir em dois e isso é uma progressão geométrica, vai virar uma reação em cadeia e com o acúmulo dessa energia gerada vai ocasionar a explosão, bem sucintamente, até porque não cabe a gente falar isso. É, isso é perigoso, a Polícia Federal está de olho. Mais alguma pergunta? Já acabou o tempo? Olá, tudo bem? Eu, como menina na área da tecnologia e ciência, eu também fui para uma área em que eu era mulher, no meio de um monte de homens e foi muito difícil aprender uma outra área. Mas eu me senti um pouco incomodada com a fala de você, você também trabalha em escola, né? Você, você, né, que trabalha em escola? Então, você... Eu acho que ficou para lá. Porque já querem tirar a gente do palco que vai começar outra atividade. Você falou que tem comentários machistas no meio de feiras e tudo mais e você acabou falando assim, a gente entende que é cultural. Mas eu acho que não é cultural, está tudo mudando, sabe? Então, a gente não tem que achar que é normal, a gente tem que se incomodar, sim, a gente tem que bater de frente, sim, a gente tem que se empoderar, sim. Porque a gente não pode falar assim, ah, é normal, a gente tem que é cultural. Não é normal, não é cultural. Tem que ter mulher na ciência, sim. É difícil mesmo, é difícil ser mulher, estar numa área nova, então é tudo junto, não é tipo separado. Qual o seu nome? Natália. Uhul! Eu acho que você tem toda a razão, não é para a gente achar que é normal, porque de fato não é normal, não é normal você ser menosprezada, você ser oprimida, isso de fato é assim. O que eu quis dizer é tão frequente que a gente já até se acostumou. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem um grupo de mulheres que é o Wynn e às vezes, sem querer, a gente solta uma fala que é machista, aí você para e pensa, porque a nossa criação ela é dessa forma, todos nós nascemos machistas, tá? Isso, quando eu quis dizer normal, é porque a nossa criação é assim. Então, nesses ambientes que são nobinados por homens, é normal você encontrar isso, mas não é normal você aceitar. Como eu falei, você fica indignada, você para e pensa, nossa, isso tem graça realmente? Tipo, era pra rir dessa piada? Porque assim, nós somos cientistas, nós somos pessoas, nossas colegas, eu não digo porque eu não tô na área acadêmica, mas são pessoas extremamente bem formadas, com mestrado, doutorado, tão fazendo pós-doutorado e assim, se elas chegaram aonde elas chegaram, foi porque elas são menos que os homens. Então, quando eu quis dizer que é normal isso, pelo ambiente e porque a nossa criação é machista. Eu cresci machista, você também e hoje a gente tá se desconstruindo. Tá bom? Isso aí. Gente, o pessoal tem que começar outra atividade aqui. Eu vou encerrar, mas a gente vai ficar aqui no cantinho. Eu vou conseguir distribuir para as meninas os cartazes da turma da Mônica. Por favor, depois tu item lá com a hashtag Donas da Rua. A gente tem uns princípios aqui das Donas da Rua, que são princípios bem alinhados ao Stan. A Mônica Souza fez uma cortesia para mim de colocar a logomarca do Stanford Girls nos cartazes para dar para vocês. E aqui tem alguns mandamentos, diretrizes de como é que a gente pode empoderar as meninas para que elas sejam Donas da Rua, Donas da Ciência, Donas da Tecnologia. Então, obrigada a todos pela participação. A gente tá aqui no cantinho para conversar mais com vocês. Obrigada. Obrigada. Mônica